Em 36, processo 48.500, 16.28.2013.41, pedido de anuência para a realização de reestruturação societária por meio da incorporação da ATE-2, transmissora de energia SA, e da ATE-3, transmissora de energia SA, pela sua controladora, a transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, a Thaísa. Diretor na ator, doutor André Pepitone. A ATE-2, transmissora de energia, a ATE-2 e a ATE-3, transmissora de energia, a ATE-3, são concessionárias do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, signatárias, respectivamente, dos contratos de concessão nº 11, 2005 e nº 1, 2006. A transmissora Aliança, a Thaísa, também é concessionária do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, detentora dos contratos de concessão 40-2000, 95-2000, 97-2000, 1-2002, 87-2002, 6-2004. A Thaísa detém 100% do capital social da ATE-2 e da ATE-3. Em 28 de fevereiro de 2013, as interessadas protocolizaram o pedido de anuência à realização da estruturação societária por meio da incorporação da ATE-2 e da ATE-3 pela Thaísa. Após diligências necessárias à instrução processual, a SFF, ouvida a SCT, analisou o peito da interessada, atestou sua conformidade com os requisitos da Resolução Normativa 484, 17 de abril de 2010, e, portanto, manifestou-se favoravelmente à aprovação do pedido, conforme consta de sua nota técnica 212 de 2013. A Procuradoria-Geral, Daniel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e, em 10 de junho de 2013, foi designado por sorteio como relator do processo. É o relatório Procuradoria. Trata-se de exercício da competência do artigo 4º, inciso 11, do Decreto 2335. A matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame do pedido de anuência à realização de restauração societária por meio da incorporação da ATE-2 e da ATE-3 pela Thaísa. Conforme registrado pela SFF, em sua nota técnica 212 de 2013, a Thaísa pretende incorporar duas de suas subsidiárias integrais, a ATE-2 e a ATE-3. A figura 1, 2 e 3 apresentam a estrutura atual, o procedimento de incorporação e a estrutura final do grupo econômico da interessada. Então, a gente observa aqui a ATE-2 e a ATE-3 embaixo da Thaísa, que detém 100% do controle das duas empresas. E com a proposta, a incorporação da ATE-2 e a ATE-3, que deixam de existir, passam a ser incorporadas diretamente pela Thaísa. E, por fim, na figura 3, a estrutura final após a incorporação, onde a Thaísa fica, ao invés de 5, com apenas 3 empresas abaixo dela. A SFF observou que a incorporação pretendida implicaria a transferência de titularidade das concessões otorgadas ATE-2 e ATE-3, por meio do contrato de concessão nº 11-2005 e nº 1-2006, respectivamente. Dessa maneira, a operação solicitada nesse aspecto equivaleria à transferência de concessão. Destaco que, para aprovação da operação, o artigo 17 da Resolução 484-2010 exige o prestimento dos seguintes requisitos. Que o pretenso contralador detém indenidade financeira e irregularidade jurídica e fiscal, que compromete-se a cumprir os termos da delegação conforme o contrato ou autorização em vigor, e o que detém irregularidade setorial em sendo agente setorial. Que a transferência de controle societário tenha como consequência a manutenção adequada da capacidade técnica da delegatária, bem como sua melhoria quando necessária. Que o agente setorial detém irregularidade setorial, e que a operação pretendida não tenha como consequência prejuízos de qualquer natureza da delegação. Já o artigo 18 da norma exige que a reestruturação societária respeite em síntese os seguintes preceitos. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro garantida, no mínimo, a neutralidade da operação para a delegação, a correspondência entre ativos e passivos vertidos na operação, a integralidade dos bens vinculados aos serviços, a individualidade da respectiva delegação e a desverticalização e segregação da atividade estabelecida em lei. Em sua nota técnica, a SFF considerou desnecessário realizar novo exame dos requisitos pertinentes ao controlador da Taesa, haja vista que a operação em exame não produziria qualquer mudança em seu atual controle societário, e que o atual controlador foi recentemente analisado nos autos do processo 48500-005016-2009-41, do qual resultou na resolução autorizativa 4.108, de 14 de maio de 2013, que autorizou a transferência do controle societário direto da Taesa, antes detido pela CEMIG-GT para a CEMIG-Hold. A SFF, por meio da nota técnica nº 212, de 2013, analisou e considerou atendidos os demais requisitos para concessão e anuência à operação pretendida pelas interessadas. Destaca-se que, mediante consulta ao relatório de acompanhamento dos empreendimentos de transmissão, de 15 de maio de 2013, produzido pela SFE, a SFF aponta que a Taesa possui dois empreendimentos em fase de construção, ambos em situação normal, porém com algumas etapas intermediárias atrasadas e outras adiantadas. A AETE 2 possui empreendimento em fase de construção, em situação atrasada, porém com entrada em operação comercial prevista para 9 de junho passado, e AETE 3 não possui empreendimento em fase de construção. Dessa maneira, a SFF atestou que as interessadas atendem aos requisitos de regularidade fiscal, econômico-financeira, técnica e jurídica exigidos pela legislação, inclusive com a assunção pela Taesa do compromisso de cumprimento às obrigações setoriais fixadas nas delegações da AETE 2 e da AETE 3. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SFF, entendo que a anuência à operação pretendida deve ser expedida na forma da anexa à minuta de resolução, já chancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Fundado nesse exame das considerações efetuadas no processo 48.500.00.16.28.2013, dígito 41, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa a fim. De anuir previamente a transferência da concessão da AETE 2 e da AETE 3, mediante incorporação pela Taesa, fixar em 120 dias o prazo para a implementação da operação e aprovar as minutos do quarto termo aditivo ao contrato de concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia, de número 11-2005 e de número 1-2006, formalizando a transferência que é almejada. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu por anuir a transferência da concessão da AETE 2 e AETE 3, mediante incorporação pela transmissora Aliança de Energia e Elétrica, e fixar em 120 dias o prazo para a implementação da operação e aprovar também as minutos dos termos aditivos ao contrato que reflita essa transação. Próximo dia. E aí, e aí,